Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Divinas Receitas Hoje eu vou preparar uma receita de cuscuz mineiro Esta receita é deliciosa e fácil de fazer E você pode colocar os ingredientes que você mais gosta e o que você tem aí na sua geladeira Então vamos para a nossa receita Aqui eu tenho um peito de frango que eu já cozinhei ele com sal, com os temperos, louro, cebola, alho Está bem temperadinho Que eu vou desfiar ele agora E reservei o caldo do frango que a gente cozinhou o frango Que a gente vai usar também na receita E vai ficar deliciosa Então eu vou desfiar aqui o peito de frango e já volto Já desfiei aqui o peito do frango Vamos reservar Eu vou aqui montar a forma Eu já montei ela aqui com azeite Você pode montar com óleo, com margarina, manteiga, aquilo que você preferir E vamos colocar aqui o ovo Aqui embaixo da forma Eu vou pôr azeitona também Pode pôr tomate, pode pôr o que você preferir Essa receita é boa porque você pode colocar aí o que você gosta Já decorei a forma aqui Se você quiser pôr também salsinha Acho que eu vou pôr cebolinha Já decorei aqui a forma Agora vamos reservar a forma E vamos lá pro fogão Preparar o nosso cuscuz Aqui na panela eu vou colocar 3 colheres de sopa de óleo Você pode pôr aí a gordura que você preferir Óleo, azeite E aqui eu tenho 60 gramas, 70 de bacon Você coloca a gosto, né? Não tem uma quantidade exata não Agora eu vou esperar ele fritar um pouquinho E por uns 2 minutos e já volto Já fritei aqui o bacon Vou acrescentar o alho Um dente de alho, um dente grande de alho Aqui eu tenho a metade, meia pimenta Dedo de moça Ela tava grande, eu coloquei só a metade Então, gente, cuscuz é bom porque você pode pôr Aí que você vai fazer do que você tiver em casa Na geladeira, né? Você pode fazer com bacon Pode fazer com calabresa Com frango, né? Você pode usar a criatividade aí E fazer o cuscuz Sardinha Várias maneiras aí Pra você fazer um delicioso cuscuz Aqui eu tenho um pedaço de pimentão verde E um pedaço de pimentão vermelho Já vou colocar também a cebola Meia cebola Meia cebola média E já tá cheirando já É uma delícia Agora eu vou refogar ele aqui por uns dois minutinhos Já refoguei aqui por dois minutos Tem aqui uma cenoura Bem picadinha Binhos bem pequenos E um tomato também picado Sem sementes Já vou colocar aqui o sal Uma colher de chá Uma colher de chá de sal Uma colher de páprica E uma colher de colorau E um pouquinho de pimenta do reino Vamos misturar e vamos estampar ele Deixa ele refogar aqui por dois minutinhos também Já refoguei aqui por dois minutos Agora eu vou acrescentar aqui o peito de frango Que a gente desfiou Aqui eu tenho uma lata de milho E ervilha já escorrido Vou colocar aqui também Azeitona picadinha Umas duas colheres de azeitona Aqui eu tenho umas quatro colheres de sopa De molho de tomate Vamos misturar bem aqui E aqui eu tenho meio litro de caldo Do cozimento do frango Que eu vou colocar Agora eu vou conferir aqui o sal Tá bom de sal Vou tampar um pouquinho Vou deixar ele levantar a fervura Já deixei cozinhando aqui por mais cinco minutos Agora aqui eu tenho Aqui eu tenho uma xícara de farinha de mandioca E duas de farinha de milho Aquela farinha de milho flocada Vou misturar todo aqui Então vai dar aqui Três xícaras de farinha Uma de farinha de mandioca E duas de farinha de milho Misturei bem E vamos despejando aqui Aos poucos Agora vamos misturando aqui A xícara que estou usando como medida De 200 ml Coloquei o restante E vamos misturando aqui O baixo Olha só que delícia que está isso aqui, gente Está gostando da receita? Então já curte, gente Deixe seu comentário E olha só que delícia de cuscuz Vou deixar ele cozinhando um pouco aqui também Para cozinhar bem a farinha, né? Mas eu acho que a consistência dele Está ótima Delícia, né? Para você fazer aí Para o dia a dia, né? Ou até mesmo No domingo Ou também Para uma festinha, né? De aniversário Você fazer esse cuscuz Colocar nos copinhos, né? Uma delícia Coloca nas forminhas pequenas Aí desenforma Pode colocar naquelas Aquelas forminhas de papel Fica bem bonito, né? Que delicioso, gente E nosso cuscuz Está pronto Eu vou acrescentar aqui Eu tenho o coentro Coentro picadinho Você pode colocar aí o coentro E pode colocar A salsinha A cebolinha Que você preferir Eu cozinhei três ovos Três ovos Aí eu coloquei Lá na forma, né? Para decorar E o restante Nós vamos colocar aqui E agora vamos informar, né? Nosso cuscuz Vamos colocando aqui Gente, vocês não tem noção Da delícia que está isso aqui Vamos dar uma alisada nele aqui Agora nós vamos esperar Para ele esfriar Um pouco, né? Não completamente Não precisa esperar Ficar muito frio Mas deixar ele Firmar bem aqui na forma Para a gente desenformar E o cuscuz Já deu uma esfriada, né? Ele ainda está Morninho aqui ainda Mas acho que já dá Para virar ele E vamos virar E olha que bonito Que ficou O nosso cuscuz Gente, e eu tenho certeza Que ele está delicioso Estão servidos? Estão servidos? Gente, delicioso Vocês não tem noção Da delícia que está esse cuscuz Se vocês gostaram do vídeo Compartilhe com seus amigos Para ajudar na divulgação Do nosso vídeo Um grande beijo para todos Fiquem todos com Deus Amo vocês!